Em 2020, um projeto de lei foi aprovado na Câmara de Sorocaba propondo a denominação de uma estação do BRT. Essa aprovação foi em plenário. A prefeita da ocasião era Jaqueline Coutinho e ela vetou o projeto. A razão do veto foi que as estações do BRT já possuíam nomes de bairros e de espaços públicos servidos pelas estações. Em 2021, a Câmara derrubou o veto e promulgou a lei. Só para quem não compreende, quando um projeto é vetado pelo prefeito, a Câmara pode derrubar o veto e a lei é promulgada pela própria Câmara. Pois bem, foi o que aconteceu. Eu achei o veto da prefeita adequado. Isso porque, de fato, o projeto do BRT já continha indicações de nomes das estações relacionados com o local em que essas estações estavam programadas. Acontece que a Câmara, com a derrubada do veto, simplesmente firmou posição. que nome de rua é com a Câmara mesmo. E todos sabem que é um recurso escandaloso do legislativo. Muitos vereadores baseiam o trabalho deles em proposições de nomes de ruas e de prédios públicos e coisas com essa insignificância. Eu entendo que essa farra de nomes de ruas precisa acabar. Entendo que o prefeito deve ser exclusivamente o responsável pela propositura de denominações. Até a próxima!